A gente não podia começar o programa de uma forma diferente, porque o Atlético conquistou uma vitória histórica contra o Penharol. Uma goleada, uma surra marcante, com uma atuação impecável. Foi lindo, né? E ó, o novo técnico do Atlético, o Thiago Nunes. Em pouco tempo, esse cara aqui, ó, ele mudou o furacão. Ele montou um time capaz de atropelar um adversário aí com uma camisa que, olha, é muito pesada, gente. Mais pesada que a barriga do Mauro. O Penharol começou perdendo por 2x0 no agregado, então tome chute no Aderbar. E o Aderbar segurou. E se o Penharol não fez, o Atlético fez. Falta cobrada, Léo Pereira chapou e abriu a contagem. Ampliou a vantagem, 3x0 no agregado. Ficou mais difícil para os uruguaios. Festa atleticana em Montevideo. Aí a tal confiança aumentou, né? Ô, Lúcio, quase fez um golaço. O Penharol até chegava. Essa foi do Roco, pegou bem na bola. Olha o Aderbar aí, gente. Quem é o Aderbar? A Aderbar dos Santos Neto. O Santos, goleiro. O Atlético tem uma simpatia todo jogo. Assim, ó, o Pablo tem que perder um gol assim. Para ele fazer sabe o quê? Quer ver só? Isso aí, ó. Colocar alguém na cara do gol. Gol do Atlético. Você viu o Pablo? Então, ele tabelou com o Marcinho que ficou de boa para fazer. E para dar mais emoção ao jogo, o Atlético tomou um gol do Cebola Rodrigues. Dois a um. A esperança uruguaia durou seis minutos. Nessa jogada veloz, você viu quem fez o gol? Foi o Nicão, que fez seu último gol dia 10 de maio contra o Newell's Old Boys. E o Aderbar? O Aderbar dos Santos Neto. O Santos fez o seu papel muito bem. E o Caixão do Penharol fechou nesse lance e nesse gol do Bruno Guimarães. Pode carimbar o passaporte do Atlético para as quartas. Hashtag Partiu Caracas. Caracas, hein? Caraca, moleque. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Que Atlético que está jogando. Que Atlético. Muito legal. Isso dá uma inspiração para a gente, né? É verdade. Vamos voltar a falar da classificação do Atlético agora com o Guilherme de Paula, senhoras e senhores. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. E tem que dar uma boa saudade. Bom, vamos falar aí dessa agolhada que só confirma que o Thiago Nunes mudou tudo no Atlético, né? Completamente. Bom dia, Kelly. Bom dia, Mauro. Para aquela malinha também do ET. O Atlético melhorou demais, né? E é interessante porque normalmente quando você tem uma mudança de técnico, o primeiro passo que se transforma é o comportamento dos jogadores, é o ânimo do vestiário. E esse já era um problema com o Fernando Diniz. O interessante é que com o Thiago Nunes, além da parte emocional, houve também uma transformação no jeito de jogar. O que dá mais consistência, né? Porque às vezes o técnico melhora, há um ânimo novo, mas logo passa, se é só um aspecto emocional. No Atlético, não. Não é só uma questão de confiança. O Atlético também joga de uma maneira diferente com o Thiago Nunes. É um time que não tem sofrido gols. É uma equipe que quando precisa atacar é mais direta, né? Essa era uma reclamação com o técnico Fernando Diniz. Um time que ficava muito com a bola e não conseguia criar muitas oportunidades. E, Kelly Mauro, o que é interessante é que o Thiago, nesse trabalho, mesmo num momento de pressão e nessa vitória histórica contra o Penharol, utilizou seis jogadores que estavam naquele time que foi campeão paranaense, inclusive a defesa titular, né? Zé Ivaldo e Léo Pereira. E ele falou sobre isso depois do jogo. É importante a gente fazer uma referência aqui dos 11 que iniciaram, seis estavam conosco no Paranaense. O Santos, o Léo, o Zé, o Renan, o Bruno, o Marcinho. Então, todos os jogadores aí que fizeram o primeiro semestre também, muito bom. Então, a gente vem num processo de evolução. A equipe vem crescendo, não só pelos resultados, mas de produção, efetivamente. E aí, esse nível de competitividade que nós estamos tendo tem nos trazido um equilíbrio muito grande. A equipe tem sofrido pouco defensivamente. E essa sustentação defensiva nos dá um equilíbrio para que a gente esteja criando tantas chances de gol. Eu falei sobre esses jogadores jovens do Atlético. O Thiago Nunes, ele tem muito tempo de carreira, mas esse é o primeiro trabalho dele nessa proporção. Um trabalho difícil, né? O Atlético ainda está na zona do rebaixamento. Tem uma decisão no final de semana contra o Ceará. E mesmo assim, ele conseguiu se virar. E muito bem. O trabalho dele é espetacular até agora em sete jogos. E o time tem sido muito regular, né? Isso dá uma perspectiva interessante. Vamos dar uma olhadinha aqui, Alimauro, no caminho do Atlético no Sul-Americano. O Atlético vai enfrentar o Caracas. E essa é uma competição muito viável. É claro que o grande desafio é você conseguir tratar do Campeonato Brasileiro, como ele precisa ser tratado. O Atlético precisa sair da zona do rebaixamento. E a Sul-Americana, paralelamente, nesse começo de trabalho, tem funcionado. E aqui está o Atlético, já classificado, vai enfrentar o Caracas. O próximo adversário do Furacão sai daqui. Serro do Uruguai ou Nacional do Paraguai. Tira a cabeça só. E tem o Botafogo e o Bahia. O Bahia enfrentando o Serro e o Nacional enfrentando o Botafogo. Isso dá mais ou menos a ideia de como é bom o caminho para o Furacão. Lá em cima, os mais fortes, o Fluminense, o Brasileiro e o São Lourenço. Então é um bom caminho para o Atlético até as semifinais. O São Lourenço é um time que o Atlético, por exemplo, enfrentou na última Libertadores. É uma competição bem viável. A grande questão é saber se o Atlético terá elenco para aguentar uma maratona. Inclusive da logística, né? Tem uma viagem para a Venezuela que não é nada assim. É verdade. Agora, o astral do Atlético com um resultado como ontem já muda completamente até para o Campeonato Brasileiro. Sem dúvida, né? Tem efeito direto. Uma coisa tem a ver com a outra. O time tem jogado muito bem desde o começo dessa era Thiago Nunes, mesmo quando perdeu lá contra o Cruzeiro ou contra o Internacional da mesma maneira. Obrigado, Guilherme de Paula. Valeu! Valeu, Guilherme. Apareça de vez em quando. Apareça, pode deixar. Não fique só lá em cima, lá, trabalhando. Venha trabalhar, tem que estar aqui no ar com a gente. Você gosta, né? Você gosta, né, Eter? Porque a produção lá está boa. Está determinando, dando ordem. Até parece que ele chega cedo aqui. O que é que acontece? Não, eu chego aqui seis horas da manhã.